Jogão, o motociclista bate em carro parado, estacionado. A batida foi contra um gol na rua Francisco Arias, no conjunto Semiramis. Renato Bonfatti de Moura, 22 anos, jogão. Ele teve uma fratura aberta no tornozeiro direito, foi socorrido pelo SEAT. Segundo testemunhas, o motociclista estava chutadinho, viu? Bateu sozinho, chutadinho em alta velocidade, viu? Ah, entendi. Isso, bateu sozinho no carro que estava parado. Amigos da vítima retiraram a moto do local logo após o acidente. Pode ir, senhor? Não pode. Policiais do trânsito mediram a marca da frenagem deixada pela moto. E, segundo o Silvano Brito, o abobrinha que esteve lá, 40 metros de comprimento. O rapaz estava consciente, foi encaminhado ao hospital Evangeligo. Mais um acidente, né, Jogão? E aí o rapaz aí, o Renato Bonfatti de Moura, 22 anos, a vítima parada. O carro estava parado, ele meteu a moto em cima do carro. E o capuz ali? Pois é.